Domingo na Senhora da Extra, sempre pra vocês mais um vídeozinho de Honkai Star Rail, na nossa série Guias Star Rail. E hoje nós estamos com os puzzles do Mestre Gonshu, que não está mais aqui porque as quests dele já foram complexas, né? Na verdade, os puzzles dele aqui na comissão de artesanato, ele dá um total de nove puzzles separados em três dias. Três em cada um, eu estarei cobrindo todos os três neste vídeo. Este guia faz parte da localização de todos os baús do mesmo mapa da comissão de artesanato. Link desse vídeo na descrição. Já deixe um like, compartilhe o vídeo e me sigam na plataforma em arrocha que onde estamos gravando todos esses vídeos. E vamos lá pegar os puzzles do Mestre Gonshu, que desapareceu porque a quest já está completa. Bora lá, é isso. E aqui vão ter lasers que a gente vai brincar, porque isso aqui realmente é uma brincadeira. É bem gostoso de fazer isso aqui. Primeiro de tudo, a gente vai mais à esquerda e vamos girar no sentido anti-horário uma única vez. Depois nós vamos virar esse aqui no sentido horário. 1, 2, 3, 4, 5 vezes e mais uma vez, 6 vezes no total. Para então poder chegar aqui, onde a gente vai girar no sentido anti-horário uma única vez. E esse aqui a gente vai girar no sentido horário uma vez. E finalmente a gente vai lá e inicia nesse laser. Primeira parte GG. Precisa pegar o baú para a gente ir para a segunda parte. Vamos começar colocando esse aqui que está à direita. Girando uma vez no sentido anti-horário. A gente vai girar aqui no sentido horário. Esse aqui da esquerda. Três vezes. Que vai refletir naquele. Então a gente gira esse aqui no sentido horário também. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Esse aqui a gente vai precisar virar em qualquer sentido. 2, 3, 4, 5 vezes. Tem que ficar apontando para baixo. Então esse último daqui a gente vira no sentido anti-horário duas vezes. Finalmente a gente clica no iniciar. E GG a segunda parte. Enfim, então temos que pegar o tesouro básico para ir para a terceira parte. A terceira parte a gente vai começar virando esse aqui mais de cima. Depois do laser inicial. Em qualquer sentido. 1, 2, 3, 4 vezes. Apontando para a direita. Então nós vamos apontar esse aqui no sentido horário. 1, 2, 3 vezes. E finalmente esse aqui mais de cima. A gente vai apontar no sentido anti-horário. 1, 2 vezes. E agora a gente vai iniciar. E finalmente nós temos o pauzinho da parte 3. E esse NPC a gente retorna nele no dia seguinte. Para conseguir mais algumas questinhas. Mais alguns puzzlezinhos. E vamos para mais um dia de puzzles do Messi Gonxiu. A partir desse dia a gente vai ter posicionamento dos lasers. A gente vai ter que movê-los de posição. E a gente já vai começar movendo o de baixo. E colocando ele apontando para cima. Para 12 horas. Então esse aqui vai ser um dos últimos a serem ativados. A gente vai querer que o laser dali. Venha no sentido de 6 horas. Então a gente gira ele 2 vezes em sentido anti-horário. 6 horas não, desculpe. No caso vai ser 7 horas. Ou 8. Buguei. 7 e meio. De qualquer forma ele vai estar apontando nessa direção. Na direção sudoeste. Então nós vamos modificar a posição desse aqui. Na verdade esse aqui pode tanto ficar aqui. Quanto ele pode ficar aqui. Tanto faz. A questão é que dependendo da posição desse aqui. A gente vai ter que colocar esse em um sentido diferente. A gente pode botar em sentido nordeste. Para que atinja aqui. Ou a gente pode mover ele para essa posição. E botar mais uma vez no sentido anti-horário. Ou botando em direção 12 horas. No final das contas. Não vai fazer mudança para essa situação. Nós temos que pegar o tesouro básico para avançar para a próxima parte. Para essa parte nós vamos começar girando. Este daqui que está perto do laser inicial. No sentido horário. Uma. Duas. Três vezes. E mais uma vez. Quatro vezes. Para que fique nessa posição. Então a gente vai mover esse mais de baixo. Para a posição onde vai ser atingido pelo laser de modo apropriado. Então a gente vira no sentido horário duas vezes. Isso vai atingir esse aqui de cima que a gente deixa nessa posição mesmo. Então a gente muda no sentido anti-horário. Este daqui. Uma. Duas vezes. Então iniciamos os lasers. Novamente pegamos o tesouro básico. E falamos com o NPC para ir para a próxima parte. A primeira coisa que nós vamos fazer. Vai ser mover esse daqui. De cima para baixo. Senão a gente não vai ter acessibilidade aos outros. Nessa parte nós vamos começar descendo. Este daqui. E vamos virar no sentido anti-horário. Uma. Duas. Três vezes. Para atingir este daqui. Que ele tem que virar no sentido anti-horário apenas uma vez. Então nós vamos vir para esse aqui. Que ele vai se mover para baixo. Então nós vamos mover ele no sentido anti-horário. Apenas uma vez. Para então movermos este daqui. No sentido anti-horário. Uma vez também. E finalmente. O mais de baixo. A gente vira no sentido horário. Uma única vez. Inicia os lasers. E GG. Vamos pegar o tesouro. E esperamos pelo próximo dia. Para fazer a próxima parte. Enfim. O terceiro dia dos baús do Messi Gong Shu. Dos puzzles dele. Vamos falar com ele. E começar. Os puzzles de lasers. Para o primeiro. Para esse primeiro nós vamos mover. Esse aqui da direita para cima. Nós vamos virar no sentido anti-horário. Três vezes. Fazendo ele apontar para essa direção. Nós vamos fazer a mesma coisa com esse daqui. E apontar para a mesma direção. Esse aqui mais de cima. A gente vai virar no sentido anti-horário também. Uma. Duas vezes. Finalmente a gente vai mover esse daqui para baixo. E nós vamos mover no sentido anti-horário. Desculpa. Duas vezes. E aí a gente começa. Primeira parte do terceiro dia. Feito. Pegamos o tesouro. E vamos para a segunda parte. No segundo nós vamos virar no sentido horário. Uma vez. Duas vezes. Esse primeiro daqui. Nós vamos mudar também esse aqui para o mesmo sentido. Usando três vezes o sentido horário. E nós vamos mover para cima. E finalmente nós vamos vir aqui para baixo. E nós vamos fazer esse aqui virar para o extremo oposto. Sim. A gente vai virar uma. Duas. Três. Quatro vezes. E esse daqui a gente vai fazer ele girar no sentido anti-horário. Uma. Duas. Três vezes. E aí pode ativar. Segunda parte completa. Vamos para a terceira parte do terceiro dia. E para o último. O terceiro. A gente vai começar movendo esse para cá. Sem mudar a posição. Para esse daqui a gente vai mover ele de posição. E vamos ter que mudar ele em qualquer sentido. Quatro vezes. Ele tem que ir apontando nessa direção. Esse aqui de cima. Mais de cima. Não da esquerda. Mas sim da direita. A gente vai girar ele no sentido horário. E ele vai ter que ficar apontando para baixo. Então nós vamos mover esse cara até a posição da esquerda. Então nós vamos movê-lo no sentido anti-horário duas vezes. Nós vamos vir diretamente aqui para baixo. E mover esse aqui escondidinho para cima. Então nós vamos girar no sentido horário dele. Uma, duas, três vezes. E finalmente nós vamos vir aqui para o quadro direito. Para pegar este último laser. Que a gente não vai mudar de direção. Aliás, a gente não vai mudar de posição. Perdão. Mas a gente vai mudar de direção. Mudando ele duas vezes para o sentido anti-horário. Finalmente a gente ativa o laser. E resolvido. Com isso a terceira e última parte dessa quest está resolvida. E esse robô não vai me atacar, né? Não, não vai me atacar. É isso pelo vídeo de hoje. Agradeço por ter assistido o vídeo. Por ter deixado o like e o compartilhamento. E espero vocês no próximo vídeo e também nas lives. Viz lá na plataforma e a hoxa. Asvin Chuma. Obrigado. Eureiでした.